Galera, chegou até a estreia do capítulo 5 de Puppet, que é na verdade agora. Estamos começando aqui a segunda parte da nossa nova série. E... o que é isso? Que bicho é esse? Foz, Foz, Foz tem um bicho. O nosso quase é assim perto do bicho, ó. E o capítulo 5 é na biblioteca do Elmo. Lembra daquele dia que eu gravei? Antes foram 4 capítulos, agora o capítulo 5. Que é dentro da biblioteca. Ou me falaram que ia lançar ontem ou não, né? Mas eu acho que... Mas e agora? Eu quero ver o que tem no andar de cima. Sério, parece que eu tô sumindo numa fileira só. Não, não é fileira só, olha. Será que eu consigo pular? Não, e se eu tentar pular na mesa? Mas agora cê dá... Sim, gente. E agora cê daram duas skins novas. Sério, meu Deus do céu. As duas skins. Daquele lado amarelinho e... Aquele laranzinho lá. Pode ser o Betty Wendell. Não sei. Não sei. Porque é um tempo que eu nunca assisti a Vila Sésimo, né, gente? Não acredito. Olha o acima escada. Será que dá pra pegar? Não, não dá pra pegar no jogo. Ai, o... O amarelinho tá me seguindo de cabelo espetoso. Nem me lembro o nome dele mesmo. Eu acho que essa aqui é a minha biblioteca. O cara me pediu. Isso aqui é o mapa do capítulo 5, né, gente? Meu Deus. Lembra que eu mostrei pra vocês que... Que lançou a skin do capítulo... Não. Não? Lançaram a skin do capítulo 12. Hoje, gente. Só que acabou... Só que acabei esquecendo. Aí vamos descer no andar. Desci, vamos descer. Agora eu vou descer... Basta aqui todas as pessoas estão correndo. Será que vai vir um novo skin aí? Ai, posso subir? Nem dá pra... Nem dá pra... Olha, gente. Parece que tiraram os... Ah, ó. Falta só uma. Falta só uma. Só falta o último... O último negócio. Pra gente conseguir escapar e ver o final do capítulo 5. Ou será que vai... Esse aqui é o último capítulo? Não, né? Mas eu espero que o último capítulo... Seja o bolso também, né, gente? Ah, tá. Tem que... Tem que acessar esse negócio aqui. Tem outra escada. Mas não dá pra subir, né, gente? Não... Não, não... Não quer nem subir no andar de cima porque vai que o bicho, ó. Epa. Aparece por aí. Mas, gente, eu estou escutando umas coisas meio estranhas. Galera, eu não sei vocês, mas parece que não estou usando nem a segunda claca pra acessar aqui, ó. Isso aqui é um labirinto. Igual o Pac-Man, né, gente? Porque é o Pac-Man, o jogo do labirinto. Ué, mano? Mas então, por que eu buguei no início, ó? Tem que acessar a segunda passagem. Mas o que é essa sombra aqui? Ah, a sombra do... Epa, o que é isso? Ah, é o amarelo. O amarelo. Caraca. Para de me travar, menina. Agaça. Vamos ver se dá pra acessar aquela segunda, a terceira, a última placa lá em cima. Porque eu vi lá em cima da porta. Que era pra acessar das placas. Se no caso, querem gravar mais umas fangames, pido. Já dei só o like aí nos comentários. Que eu vou gravar de cara. Né? Mas que aqui quer ser a segunda placa? Nossa, que difícil. Você não acredita. Isso vai ser impossível mesmo. Olha. Ô, moço. Ei. Ei. Aqui tá a sala da segunda placa. Mas eu... Olha, precisa de sabedoria. Vamos ver se encontra algum amigo com a sala. Olha, tem um aqui. Agora é só escapar. Eu quero ver muito ver na saída do capítulo 5, né? Mas eu tô ficando com muito medo. Porque se o amarelinho estará na escada. Nem isso, eu vou descer. O que tá zerando, então, aqui? Gente, meu Deus, hein? Que susto. Se quer sobrar ali, era um... Um puppet. Ah, agora sem chegar na saída e... Boba! Olha. O jornal. O sumiço do Elmo. Meu Deus. Mano, caraca. Meu Deus do céu. Ei. Ei. A minha tela apareceu sem a cara. Ficou só o rosto branco, mano. Meu Deus do céu, mano. Caraca. Ai, mas isso. Como é que tá, né? Esse é uma nova opção de como zerar o capítulo 5. Só espero que no próximo mês vai lançar o capítulo 6 também, né? Olha. Mas o tempo tá acabando. Olha. Será que o amarelinho... Olha, zeraram também, ó. Falta só esse. Mas parece que não vai dar mais nenhum tempo. Esse já é o fim de jogo. Só um que ele perdeu, né? Olha eu aqui. Eu ganhei, ó. O prêmio do capítulo 5, gente. Caraca, mano. Meu Deus do céu. Você tá vendo que é o outro nome? Olha. Olha, o que que são esses cis mesmo? É que eu pensei... Outra coisa. Tá. Agora são quatro players. Espero que terá uma nova skin, né? Eu acho que também do capítulo 6, né? No final de tudo. É claro, né? Mas será que vai lançar mesmo o capítulo 6 na próxima semana? É que eu tô pensando que não vai lançar o capítulo 6. Pois é que o Big tem 12 capítulos agora pra lançar. E o Destroy Memory, né, gente? Só que no 100 pessoas. Olha aqui o capítulo 5. Vou tentar o capítulo 2 agora. Vamos ver se consigo zerar. Porque eu tentei... Porque eu nunca entrei no capítulo... É, o capítulo 2. E vamos ver como é o mapa, né? O capítulo 1. Gente, o capítulo... No vídeo anterior, eu tava gravando. O capítulo 1 mesmo. Eu acho que era numa casa, né, gente? Porque pelo que eu vou entender ainda... Gente, será que não tem o modo de ser o Pig... Do ser o Puppet também? Sério, estou sempre confundido com o Pig e Puppet, né, gente? Meu Deus do céu, eu não acredito. Lembrando que algumas horas aí vai lançar a parte 6. Vai lançar aqui o... Eu jogando o Pig outra vez. Então, gente... Eita, estou na prisão. E eu preciso de todas essas coisas aqui. Como eu tinha falado. Olha, gente. O bizarro é que... Eu tô vendo a parte de fora. Porque tem a grama, né? E tem outra skin também. A skin do policial. Olha. O que é isso? Pode ser a salve branca. Pra isso tem que... Ah, consegui. Ah, não. Olha, consegui. O que é o código? Meu Deus, eu vou abrir. O código tava bem pertinho, né? Agora é só botar o código aqui. O amor, olha. Viu o elmo ali. Talvez eu espere e não me pegue, né? Eu vi outras coisas também. Além só do código. Uma... A tábua... Opa! Será que o amor... Ai, tá me seguindo? Eu vou descer aqui de cara, então. Ah, tá. Vai precisar do cartão azul. Ei, eles já tiraram usar a tábua de madeira. Sempre perceberam o que vai acontecer. Olha, gente. Eu vi uma coisa branca ali. Parece que é saída. Tipo, era só colocar a coisa branca. Essa era aí. Então era tudo mentira. Eu descobri tudo sobre isso. Olha, eu acabei o negócio... Ai, não. Eu não quero isso, não. De novo. Sim. Sabe laranja? Parece que eles já usaram. Aqui nessa porta. Não. Não é nessa porta, não. Mas eu vi a tábua de madeira ali. Eu acho que pode estar ainda no andar de cima, né? Mas o Elmo pode estar lá. Calma. Mas eu vou tentar testar a saída, então. Ai, o Legend! Pode ter usado, ó. Essa madeira, ó. Tem duas... Ai, o Elmo também... O Elmo já tá... Já tava aqui, ó. Toma cuidado, menino. Vamos ver se ele me siga. Tá gassadinho aqui. E o Elmo tá demorando muito pra chegar. Ele não tá aqui, não. Pode ter ido pra outra descida. Ou será que eu não vi direito? Agora, se vocês... O cara já tirou a tábua de madeira. Agora, o único que só falta é... Ah, sabe? Branca pra abrir aqui um negócio. A gente tem que abrir muitas passagens secretas. Não vão entrar. Só precisa ir pra... O que é mais, gente? Meu Deus do céu. Nossa. Gente, tô vendo as anel. Será que dá pra escapar? Não, não dá pra escapar. Mas o que que tá, né, gente? Ai, o Elmo! Nossa, ele capturou eu. Eu não sei que vai ter outra skin também, gente. A skin do Cookie Monster. Como está aparecendo na tela. Mano, olha. O cara que é o Elmo. Meu Deus do céu. Só espero que eu também seja o Pig. Não, Pig não. Só espero que eu seja o Puppet, né? Por que eu tô confundido com o Pig, mano? Se eu não tô nem... Se eu nem é desse jeito que era pra ser um jogo mesmo. Olha. Olha a skin em mim, ó. Mas no capítulo 5 tava sem a cara, né? Isso é impossível. E olha os outros aqui. Olha os outros prisioneiros aí, ó. Estão conseguindo escapar. Vamos ver se eu consigo... Traz a skin do Elmo. Isso! Olha a skin do Elmo. Ah! O Elmo nem era pra ser assim, gente. Desse jeito. Não é sério. No... No... Sério. Meu Deus do céu. No desenho do Vila César, o Elmo era super peludo. Ou parece que eles são só os bonecos da Vila César, amor? Mas que pode ser isso também. Me comentem aí nos comentários. Porque... Olha, ele vai... E ele morreu. Nossa, está para ser tão forte assim. Ih, eu tenho que esperar carregar agora a energia de dormir. Olha, ele... Eu vi a saia de fenda com ele, né? Isso era um tempo. O Elmo está demorando para carregar, ó. A gente está acabando. Você está de brincadeira. Que o Elmo vai ficar aqui mais de muitas horas pegando fogo. Ficando preso aqui, parado. Precisa ficar meio parado mesmo. Meu Deus. Eu espero que o tempo não mente agora. Pronto. O Elmo liberou um pouquinho de tempo. Ih, ele vai pegar aquela menina de cabelo rosa. Vamos ver. Aviso ela. Cadê? É essa aqui mesmo. Mas eu vou voltar para a visual do Elmo. Porque eu sei que vai ter outra coisa aqui, ó. É essa aqui. Esse o Elmo. O Elmo era para estar de... De vestido branco? É sério. Porque o Elmo antes era meio sem roupa, né, gente? Ele era pelado. Estou brincando, gente. Sei que não vai se falar isso, né? Mas o desenho do Elmo era assim mesmo. Sei... Sei o vestido dele. Sinta com de vez. Para querer matar... Capturar as pessoas. Mas então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Tenham gostado. Já fazem sempre um dos outros vídeos. Já deixa seu like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Uhul.